Ave Maria 7B, agora 7B 1, 2 Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Hoje eu não vou trazer uma notícia feliz Morre o DJ Sax Man do grupo Forro Boys Mas antes de ouvir o assunto, eu gosto de pedir para você que está chegando aqui Primeiramente seja bem-vindo Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações E deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, uma notícia muito triste No último fim de semana, o DJ Sax Man do grupo Forro Boys veio a óbito Uma notícia muito triste que pegou todos os planos, seguidores, contratantes e amigos de surpresa Como vocês sabem, o DJ Sax Man fez parte da primeira formação do grupo Forro Boys Juntamente com o Roger, TJ, Marcos Bahia, entre outros Ele que fez história com vários solos que ficaram aí eternizados no cenário forrozeiro E digamos que no cenário nacional, porque a banda Forro Boys foi uma banda que fez muito sucesso e até hoje faz E sem sombra de dúvidas, o DJ Sax Man foi um cara que contribuiu muito para isso acontecer E nas redes sociais, ex-colegas de trabalho lamentaram a morte dele Entre eles o grupo Forro Boys, Marcos Bahia, TJ, entre outros Então eu vou ler aqui para vocês a nota que o grupo Forro Boys deixou Bom dia, os nossos mais sentidos pésames para toda a família pela perda do Sax Man Que Deus o tenha em um bom lugar e conforte a toda a família nessa hora tão difíceis nossos sentimentos E Marcos Bahia deixou um vídeo de Sax Man tocando pela banda Forro Boys Que eu vou deixar aqui para vocês para posteriormente eu mostrar a legenda que ele deixou E eu sou o pai do Sax Man E como eu falei, Marcos Bahia deixou esse vídeo na dezena e falou assim Vai em paz meu amigo Sax Man Você foi e será sempre um ícone da música para nós E isso é verdade Outra pessoa que deixou uma mensagem bastante interessante foi TJ Como vocês sabem aí, TJ que foi um dos caras aí que fez bastante sucesso pelo grupo Forro Boys E assim, DJ Sax Man ele era muito amigo de TJ E TJ o Fly deixou assim Acordei hoje com a notícia triste que havíamos perdido mais um companheiro da música Por muitos anos nos tempos do Forro Boys passei ao lado desse cara Um grande músico, um grande ser humano, um grande artista no palco de uma performance única Sempre lembarei dos nossos bons momentos juntos da nossa alegria Sem dúvidas é uma da grande peca para todos nós Descanse em paz companheiro Sax Man Que Jesus venha acolher a sua alma E que ele também conforte o coração de todos os amigos e familiares Loto Isso foi que TJ, Thiago e Jonathan deixou Como vocês sabem aí também Roger não viu a público ainda esclarecer nada, falar alguma coisa Com certeza o cara está de Loto Porque assim, DJ Sax Man ele era muito amigo de Roger Eles tiveram assim vários vídeos aí fazendo passinho, dançando Então desde que foi anunciada aí a sua morte Roger não entrou em suas redes sociais Nem sendo no Instagram, nem no Facebook e nem no Youtube Acho que ele está passando por um momento assim Digamos que muito difícil pela perda dele Porque eram os caras assim que eles eram bastante amigos, cara E até eu vi alguns vídeos e eu resolvi mostrar aqui para vocês Ah, Maria, já que você não é sozinho, mas eu Ah, Maria, um, dois, três Uma bunda, meu filho E achou, achou Eita, Maurício, você vai ali Pois é, rapaziada, sem sombra de dúvidas aí É uma grande perda, como o TJ falou anteriormente Para, não só para o grupo Forró Boys Para o Forró, mas para a música em si Que perdeu um grande músico E Deus conforte o coração de todos os familiares, amigos e fãs A ser um cara que vai ficar aí eternizado na mente De todos aqueles que, de fato, curtiram a banda Forró Boys De alguma maneira, direta ou indiretamente